Pessoal, o tema agora é segurança. A Cloud é realmente segura? Eu acho que essa é uma pergunta, esse é um dos maiores mitos relacionados à Cloud. A verdade é que eu tenho certeza absoluta de que a Cloud é muito mais segura do que o seu ambiente atual. Primeiro, fisicamente, do ponto de vista de equipamentos armazenados em algum lugar. Onde os seus equipamentos ficam? Ah, fica em um colocation em algum lugar desse tipo. Ok, existe uma segurança de perímetro ali, mas o seu ambiente que está dentro da sua casa tem que tipo de segurança? Quem entra na sala de servidores? Quem entra no seu data center? Eu acho que o primeiro ponto a ser considerado é exatamente a segurança física do seu ambiente. Ela talvez seja um dos pontos que já seja decisivo para você sair para a Cloud. O segundo ponto é a segurança que eu vou chamar de lógica. É o seu ambiente, propriamente dito. É claro, gente, é claro que você vai continuar tendo que criar as suas políticas, gerenciar os seus usuários, ter toda aquela camada de segurança de ambiente que você sempre teve cuidado. Isso você vai continuar fazendo. O que o ambiente em Cloud traz para você de novo? O ambiente Cloud permite que, por exemplo, numa plataforma como serviço, que você já tenha a segurança daquele produto pré-configurado. Que você não precise fazer nenhum tipo adicional de atitude no ponto de vista de segurança. Além disso, um ambiente em Cloud vai trazer para você alguns outros níveis de segurança. Por exemplo, criptografia. Basicamente todo o dado que está lá dentro está criptografado. É um mecanismo de segurança. Se você é um tipo de empresa que está amarrado a algum tipo de norma, os grandes provedores de Cloud têm certificações para as maiores normas do mundo. Por exemplo, imagine um cliente financeiro no Brasil. Esse cliente financeiro no Brasil, ele obrigatoriamente está sob cuidado do Banco Central, do Bacen. As Clouds, por exemplo, eu vou falar da que eu conheço, da Cloud da Oracle, ela tem a certificação necessária para que você rode todo o seu ambiente de Bacen lá dentro. Ou seja, é um ambiente certificado. Farmacêuticas, é a mesma coisa. Toda e qualquer alteração em qualquer sistema feito dentro da indústria farmacêutica tem que ser retestado. Dentro de um ambiente em Cloud, você tem a certeza de que aquele ambiente está seguro, que ele não precisa ser retestado, porque ele tem a certificação adequada para isso. Um outro ponto é a atualização de ambientes. Você aplica todos os patches no seu ambiente? Será? Ele está atualizado? A maioria das brechas que são utilizadas por hackers é brecha de patch. 85% das invasões acontecem em ambientes que não foram atualizados. Imagina você utilizando a Cloud da Oracle com ambiente autônomo, onde as atualizações acontecem a todo momento. Você sempre tem um ambiente 100% atualizado. Você tem um ambiente que se preocupa com possibilidades de invasões e ele mesmo se autocorrige. São essas as vantagens que uma Cloud traz para você. Não somente ter o seu ambiente físico num lugar mais seguro. Não somente ter políticas pré-criadas, pré-definidas. Mas sim proporcionar uma segurança num nível que você ainda não tem. E é por isso que eu te indico a Oracle Cloud. Conheça a plataforma autônoma da Oracle e descubra um outro nível de segurança. Acesse! 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 Acesse!